Rua Pedro Elias, cruzamento com a Vitor Mastrocola. Imagine a seguinte situação, você trabalha durante toda a semana, chega no final de semana, você exausto, quer descansar. E aí quando é uma e meia, duas horas da manhã, você tem uma companhia, e é uma companhia extremamente indesejada. Dá só uma olhada no que os moradores aqui da Vista Alegre estão tendo de companhia aos finais de semana, e o detalhe, segundo eles, durante toda a madrugada, é randandandã. Bom, e para relatar um pouco essa realidade tão complicada, nós vamos conversar com um morador aqui da região. A gente não vai mostrar o rosto dele, mas ele tem vivenciado toda essa situação constrangedora de perturbação do sossego, não consegue dormir à noite, duas, três horas da manhã, está essa verdadeira baderna. Para quem trabalha a semana toda, chega no final de semana, quer descansar uma situação como essa, qual que é o seu sentimento sendo um sujeito que paga imposto, que é honesto, que trabalha e que não consegue, pelo menos, repousar de madrugada? É um sentimento de revolta, né? A gente liga para a polícia, liga para a guarda, e a gente não vê o que a gente espera, né? A gente gosta tanto ali da polícia, da guarda, e vê eles ali combatendo, mas na hora que a gente precisa, não tem aquele resultado. A gente liga no 5,6 da prefeitura, não tem respostas, falam que o fiscal não trabalha de sábado e domingo, então é onde a gente mais precisa e ele não trabalha. Então, para que serve esse fiscal? Eles fazem a maior baderna aqui, com barulheira de som, de carro, de moto, ficam fazendo randandã, né? Que eles falam. E aqui a madrugada toda, começa 8 horas da noite, vai terminar no outro dia, 5 horas da manhã, às vezes a polícia vem, às vezes não, já veio, já deu tiro de borracha, já corre atrás, prende um, prende outro, mas depois solta também. E está todo final de semana, sim. Então, a gente não sabe mais o que faz, a quem recorrer. A gente liga para um, liga para outro e não tem resposta. Então, a gente está de mãos atadas, né? Neste último final de semana, inclusive, tem até um registro de uma ocorrência policial. A guarda esteve aqui na região da Vista Alegre, na Pedro Elias, conseguiu dispersar uma galera que estava aqui. Nós, inclusive, já mostramos no início da reportagem a imagem e o barulho. Isso era mais de 2 horas da manhã. Mas, pelo que o morador aqui está relatando, é uma situação recorrente, que a guarda vem, às vezes vem a PM, consegue dispersar esse pessoal, mas, na outra semana, eles acabam voltando. É isso mesmo? Isso. Todo final de semana, agora, virou uma coisa rotineira, né? A gente não sabe o que faz, liga para um, a polícia, às vezes, demora uma hora, duas horas, tem vezes que não vem, a guarda também não. A gente liga na guarda, fala que está sem efetivo para atender o caso. Então, a gente não sabe mais o que faz. É como eu falei, a gente liga na prefeitura, não tem resposta. Então, a gente está perdido aqui. Eles urinam na frente da nossa casa. Crianças, na hora que eu saio para olhar aqui, crianças com bebidas alcoólicas. E não tem fiscalização para isso, eles fazem o que querem. Bom, nós estamos publicando essa reportagem, a matéria vai ao ar, no Rápido no Ar, mas nós iremos dar até continuidade nesse caso, porque nós vamos procurar o executivo, a prefeitura, o secretário de segurança pública da cidade, para que eles também possam se posicionar para ver o que pode ser feito nesta região da cidade, porque a população tem sofrido aqui. E a gente vai encerrar a matéria mais uma vez com um pequeno trecho. São segundos do que é uma madrugada aqui, do que os moradores estão enfrentando. A gente coloca mais uma vez esse vídeo. Pode colocar para mim, William, por favor. Aí está. Agora, imagina isso potencializado a madrugada toda. Rápido no ar, mostrando a realidade aqui da população de Limeira, a realidade dos moradores aqui próximo a Pedro Elias, na Vista Alegre. E a gente, então, deixa o espaço aberto e nós vamos, sim, tentar contato com a Secretaria de Segurança Pública da cidade de Limeira para falar sobre o assunto. As imagens são de Veloz, a reportagem é de Lucas Claro, sempre de olho no que acontece em Limeira para o Rápido no ar.